Bom dia, camaradas. Os argumentos estão expostos e são conhecidos. O debate terminou. É a altura de fazer o seu balanço e de antecipar algumas coisas para o futuro. A contribuição da moção B foi importante. Permitiu o confronto de ideias que não teria existido com uma moção única e evitou uma falsa unanimidade em que ninguém acredita. À semelhança do que aconteceu em algumas concilias e distritais, onde o surgimento da Lista B evitou o esvaziamento político e o cariz puramente administrativo das direções, também a moção B criou uma dinâmica das bases que rompeu com o simples entendimento das cúpulas das correntes fundadoras. Criou-se uma situação nova, cujas implicações convém apreciar. A próxima Mesa Nacional e a Comissão Política deverão valorizar esta experiência e tirar dela as devidas conclusões em relação à relevância e ao papel das correntes. O Bloco de Esquerda só terá futuro se for capaz de viver com uma dinâmica interna que ultrapasse a experiência fundadora, obviamente integrando-a, mas superando-a com outras diferenciações que possam vir a surgir. A disciplina de sindicato de voto mata qualquer esquema de representatividade. A maioria dos aderentes não se reconhece nela e a capacidade de intervenção das direções fica diminuída. Participamos neste debate com a melhor das intenções, melhorar e fortalecer o Bloco de Esquerda, embora isso nem sempre tenha sido assim entendido pelos camaradas da Moçomá. confesso que fiquei desagravavelmente surpreendido com uma certa degradação da nossa vida interna, com a estigmatização de alguns camaradas, com as insinuações que por vezes acompanharam e com a deformação das nossas posições políticas baseada em argumentos que não estão escritos em sítio algum. Bem sei que a vida política é feita de confronto e a vivacidade do debate por vezes é incontrolável, mas sempre pensei que a experiência de criação do BE tinha de implicar também um corte com esse lastro típico dos pequenos grupos de propaganda, onde muitos de nós fizeram a sua aprendizagem política. Camaradas, vivemos momentos difíceis que podem rapidamente tornar-se dramáticos. Ambas as moções alertaram para isso. A sobrevivência dos mais elementares direitos económicos e sociais, a sobrevivência da própria democracia está cada vez mais em jogo. Os membros do governo PSD-CDS quase já não conseguem sair à rua. A ira dos trabalhadores, a raiva contida perante o cenário de humilhações, pode, a qualquer momento, explodir e tornar-se uma torrente incontrolável. Esse seria o caminho para a queda do governo, a convocação de eleições antecipadas e a via aberta para a constituição de um governo de esquerda que rompa como morando da troika a chantagem da dívida e reponha o que perdemos. Mas este pode ser também um momento em que se procura legitimar, com o argumento do caráter excepcional da situação, o endurecimento do regime e a suspensão de liberdades e outros direitos. O reforço dos mecanismos policiais e de outros instrumentos repressivos são sinais muito inquietantes, se forem vistos em conjunto com a degradação da situação económica e social e o desemprego massivo. A delicadeza da situação exige de nós uma atenção muito especial com a unidade da esquerda. A Moçumbi procurou realçá-lo durante todo o debate. Este é um momento em que se exige firmeza, confronto, separação de águas e clareza de objetivos, mas não é a altura ideal para cultivar sectarismos ou a política dos ultimatos. A política dos ultimatos do género venha atrás de nós para fazer o governo de esquerda. Com as devidas distâncias, as semelhanças com os anos 30 do século passado devem nos ajudar a refletir acerca dos erros que a esquerda então cometeu. A democracia, o Estado Social e os direitos dos trabalhadores defendem-se procurando envolver toda a esquerda sem exceção. Porque isso é mais eficaz e cria a dinâmica de mobilização que alguns aparelhos partidários temem e procuram controlar. O Bloco de Esquerda tem de ser uma peça essencial desse processo, porque só assim será útil e poderá conquistar a influência e a audiência de massas. O crescimento do Bloco de Esquerda passa por esse diálogo com milhares de trabalhadores que hoje não se reconhecem em nós, mas que estão atentos ao que dizemos. O Bloco de Esquerda não é um fim em si mesmo, é um instrumento de transformação da sociedade. Não basta ter sempre razão em nome de interesses estratégicos que hoje poucos identificam, ou de uma legitimidade histórica de que alguns seriam os portadores. Temos de ser compreendidos todos os dias. A nossa mensagem tem de chegar às pessoas e temos de provar que somos diferentes de todos os outros. Só assim teremos futuro. Camaradas, a Moçombé foi uma experiência enriquecedora para todas aquelas e aqueles que nela participaram e esta Convenção acaba de comprová-lo. Quero aproveitar para agradecer a forma empenhada e competente como se dedicaram à discussão, à elaboração, à defesa e à divulgação das ideias nela contidas e congratular-me com a audiência e o apoio que rapidamente ganhou. Esse é um sinal importante que esta Convenção deve procurar interpretar. Também por isso a Moçombé valeu a pena. Afinaram-se ideias com origens diversas. Mobilizaram-se vontades que estavam adormecidas. Impediram-se abandonos daqueles que não encontravam alternativas. Deu-se consistência política a muita descrença. Foi, é, um espaço em que cada um falou por si, com a sua identidade, mas onde foi possível encontrar uma plataforma de grande entendimento e sintonia que resistiu bem ao impacto do debate. Tive muito gosto em ser útil a esta tarefa. A Moçombé não é uma facção nem um contrapoder, mas é uma realidade com que é preciso contar. As suas ideias e os seus apoiantes integrarão as estruturas para que foram eleitos com toda a lealdade e espírito de cooperação. Lutaremos por mudar as orientações que pensamos estarem erradas. Pugnaremos pelo reforço da democracia interna e por um partido mais aberto, menos inquistado, mais dialogante com a sociedade e os movimentos sociais, mas teremos toda a disponibilidade para contribuir e encontrar com os restantes camaradas as soluções que assegurem o melhor para o futuro do Bloco de Esquerda. Interessa-nos o crescimento, o alargamento da influência e da capacidade de mobilização do Bloco de Esquerda para nos salvarmos da barbárie e construirmos o socialismo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos